E depois de dois anos parado pela pandemia, a Expo Acre volta a movimentar o agronegócio da região. Começou no sábado com novidades para o empreendedor do campo. E a expectativa é que 150 mil pessoas visitem o local e mais de 100 milhões de reais sejam gerados em nove dias de vento. De novidades na agropecuária e oportunidades para empreender. A gente tem aqui cerca de 400 pequenos negócios expondo e comercializando. E a gente tem os números de alavancagem da feira. Cada um real que o Sebrae e o governo do estado investiu, por essa movimentação financeira, a gente tem um retorno de sete vezes mais. A tecnologia de ponta encantou os pecuaristas. Um drone gigante sobrevoou a exposição e deu uma pequena amostra de como fazer o mapeamento e pulverização das lavouras. Além disso, ele tem capacidade de levar 40 quilos de sementes para pastagem. O drone, além de pulverizar, ele levanta com 40 quilos de semente de pastagem e faz a espalha-semente na formação de pastagem. E também os adubos granulados, tanto ureia, espalha também nas regiões onde o trator não vai. E as áreas que o avião não é assistida pelo avião, o drone vai lá e atende tranquilamente. O espaço Sebrae também deu show de potência. Um robô anunciou as novidades em empreendedorismo. Mas por aqui, a inovação não é só high-tech. Um micro-organismo encontrado na floresta amazônica pode reduzir a decomposição do plástico de 200 para apenas um ano. Há 300 anos para se decompor e a empresa traz o objetivo de diminuir esse tempo de decomposição. Queremos aí chegar a decompor 6 quilos de plásticos em um ano. Entendeu? Uma sacola plástica demora aí 200 anos para se decompor. E esse é o nosso trabalho. E o nosso produto, ele é formado aí por micro-organismos da Amazônia. Conseguimos aqui mesmo. Piscicultura, frutas geneticamente modificadas e telhas de fibra e cimento são as novidades do setor da agricultura. Durante os nove dias de evento, além de exposições, o Sebrae vai oferecer nos períodos da manhã e tarde cursos, palestras e rodas de negócios. A expectativa é que mil novos empreendedores saiam daqui. Este ano, os negócios abriram para os vizinhos do Peru e Colômbia. As técnicas também são muito bondadosas, porque vem de um animal também bondadoso, sua fibra é muito boa. Também estamos vindo com a totora. A nossa totora do lago Titicaca o temos transformado em produtos. A nossa totora do lago Titicaca o temos transformado em produtos.